Olá pessoal, de volta! E hoje nós vamos fazer uma florzinha, vamos dizer assim, com uma camada só, bem simples, bem rápida, onde você vai decorar o seu bolo, a sua mesa, enfim, onde você achar necessário aí para decorar, você vai estar usando esse material. Então, gente, eu vou usar esse corte aqui, dessas pétalas de cinco corações, é o nome desse corte aqui. Se você quiser saber onde você pode encontrar esse corte aqui já prontinho, eu vou deixar aqui na descrição e você pode estar adquirindo qualquer corte no papel super seda. E essa florzinha que eu vou fazer, eu vou usar somente uma camadinha aqui do corte cinco corações, vou usar uma cépala sem frisar. E onde você adquirir os cinco corações, você pode estar adquirindo também a sua cépala para complementar aí o seu trabalho. E vou usar uma pérola, dessa, acho que é média, essa pérola aqui. Eu acho que é média, mas é aquela grandinha, né? Pequenininha, nem a outra maiorzinha, é a terceira aí na hierarquia de pérolas, que ainda tem maior do que essa, né? Então, vamos dar início ao nosso trabalho, eu não vou nem baixar a câmera, porque é bem rápido, bem fácil. Eu vou fazer duas vezes, mas é super fácil, gente. Eu vou usar o lado do brilho para fora. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, bem pouquinho na ponta aí, e vou cruzar aqui, ó, vou cruzar, desculpa eu ter descido, ó, cruzei aqui e colei. E vou fazer a mesma coisa, olha, em todas as pétalas, vou colocar bem na pontinha, um pouquinho de cola quente, e vou cruzar aqui, ó. Ela começa a fazer essa conchinha aí, ó. Agora eu venho aqui, vou deixar as fotos no Instagram, para você ver como o bolo ficou lindo, decorado. Mas, se você quiser, depois eu faço um videozinho mostrando para vocês, né? Ó, então eu coloco bem pouquinho a cola, deixa eu tirar aqui, gente. Por quê? Porque eu não quero que a cola ultrapasse para ela não estragar o meu trabalho. Por isso eu estou colocando na pontinha, vou até tirar com a tesoura aqui, para não perder o papel. Então, se acontecer isso, ó, se você colocar muita cola e você puxar, ela vai secar, ela vai esbranquiçar. Então, você... Aqui é a parte de trás, então não tem problema. Certo? Na parte de trás não tem problema. O problema é na parte da frente, que nós precisamos de acabamento. Então, eu vou passar de novo um pouquinho de cola aqui, e vou passar a pétala por cima. Olha, passei por cima. Agora só faltam duas pontas, então eu vou passar a cola aqui de novo, bem na bordinha, só um pouquinho. E vou... Fica um pouquinho difícil porque eu estou de frente para vocês. Mas quando vocês fizerem de frente para vocês mesmo, o efeito é mais rápido, tá? E é melhor de fazer. Então, olha. Tá vendo como ela vai fechando? Ela vai fazendo essa concha total aí. E agora eu vou usar um pouquinho aqui, na última parte, e vou encostar. Vou encostar. Eu vou ter que baixar para fazer a outra, para você ver melhor, tá? Então, olha. Tá vendo como ela ficou toda fechadinha? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar para você entender aí melhor. Vou colocar minhas pérolas aqui, que eu inclusive vou encerrar essa para você ver como que eu encerrei. Então, ela ficou assim, ó. Ó. Agora eu venho com a cépala, o lado do brilho eu vou colocar para dentro. Vou fazer só uma voltinha aqui de cola, e vou encostar, e vou deixar as pontas soltas, tá? Que ela vai decorar o meu bolo, ou ela pode entrar aí com um docinho também, se você desejar. Não tem problema nenhum, não. Mas, se você for fazer para colocar o docinho com uma só, você não vai colar a pérola. A pérola, nós sabemos que ela tem dois furinhos, um de cada lado. Então, eu vou colocar os furos para as laterais, vou passar a cola embaixo, para não aparecer o furinho. E vou colar aqui no centro a minha pérola. Ó. Vou fazer mais uma, porque como o nosso vídeo vai ser bem rapidinho, ó. O lado do brilho, lado do brilho, pontinha de cola aqui na lateral, e passo por cima. Assim ficou melhor, né? Olha, pouquinho de cola, passo por cima, bem na pontinha. Vou para a outra ponta, bem pouquinho a colinha, gente. Porque o papel, o super cedo, ele não é grosso, né? Então, ele segura esse pouquinho de cola rapidinho. Você pode estar usando outra cola aí também, tá? Que não manche, porque se manchar também vai ficar feio, né, gente? Ó, teve uma sobrinha aqui, eu vou tirar. Ó, e agora, rapidinho, você vai confeccionar. E, olha, tá pronta aí. Olha, nossa conchinha aí, ó, a profundidade que fica. Tá vendo? Então, eu coloco assim. Pego uma cépala. Vou passar a cola nela aqui, ó. Vou fazer uma rodinha de cola. Só para ela centralizar aqui, ó. E aperto aqui dentro, ó. Para ela segurar. Deixa as pontinhas em si mesmo, para fazer um visual, tá? E agora, a minha pérola. Coloco os furos para as laterais. Passo um pouquinho de cola aqui no fundo, porque depois eu posso até aproveitar as pérolas, gente. Se for fazer outro trabalho. E... Olha. Nosso trabalho está pronto. É só isso. E eu volto... Para mostrar a vocês, lá no Instagram, as fotos, como ficou o nosso bolo. Não deixa de ir lá, não, hein? Para você saber. Tá? Nosso bolo fake em EVA. Então... Como eu falei, seria bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu sei que a partir daí, vocês já estão tendo outras ideias. Usei uma camadinha só, gente. Eu vou deixar aqui na descrição, onde você vai adquirir aí os cinco corações. E onde você vai adquirir a sépala já cortadinha. Então, no mais, Fatima Fiocchi, Facebook, Fatima Fiocchi e Instagram. A hashtag aprendi com Fatima Fiocchi. Se inscreva aí no canal. Se inscreve aí. Toca no sininho. Marca nessa janelinha aí para todos. Que é para receber todas as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Porque ele é muito importante. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Um beijo e tchau.